E a primeira participação vem de Fortaleza, Rádio Verdes Mares, com Nilton Salles. Bom dia, Nilton. Bom dia, ministro. Bom dia, companheiro Luciano Seixas. Bom dia, Nilton. Seu ministro, no Ceará caminha a passos lentos um projeto chamado Turismo Religioso, é baseado nas cidades de Canindé, com a devoção a São Francisco, e o Juazeiro com o Padre Cícero. Eu indago, o governo federal não tem como ajudar a alavancar esse projeto, não? Olha, Nilton, na verdade, o turismo religioso, pela movimentação de pessoas que ele ocasiona, ele está na pauta de prioridades do Ministério do Turismo. Nesse momento, nós estamos solicitando às secretarias estaduais de turismo e às próprias prefeituras que definam, de uma forma bem objetiva, aqueles eventos religiosos que podem receber apoio do Ministério. Isso no referente àquele apoio que é oriundo de emendas parlamentares. Quanto ao Ministério, ele também deseja apoiar os grandes eventos religiosos do país. induzindo essa demanda, ou seja, dizendo que os estados ou os municípios podem pedir apoio do Ministério do Turismo, que o Ministério do Turismo terá todo o empenho em fazer esse tipo de apoio financeiro para as atividades turísticas. Não há nenhuma dúvida, você tem toda a razão. A movimentação turística em função do turismo que nós denominamos de religioso é muito intensa e o Ministério do Turismo está muito atento a este fato.